Fala galera do canal Cakeplay, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a mentalidade de um profissional e como você pode pensar como um pra evoluir mais rápido no CSGO. Se você tá fim de aprender, vem pro vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, bem rapidinho, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve aí e ativa o sininho que toda quarta, sexta e domingo tá tendo vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Eu vou deixar o link delas na descrição desse vídeo. E você já sabe né, se você precisa de skins, dá uma checada na CSGO Store, lá você consegue os melhores preços do mercado e ainda pode usar o meu cupom para pegar 5% de desconto em qualquer skin da loja. Basta entrar no site www.csgostore.com e usar o cupom CAKE durante a sua compra para conseguir os 5% de desconto. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o meu link personalizado da loja para você entrar e comprar. Ajuda nós lá. E se você comprar com o meu cupom, me manda o print comprovando que eu te dou um salve no próximo vídeo do canal também. Antes de partirmos para as dicas principais, eu quero dizer o porquê esse vídeo é importante. O assunto que eu vou abordar aqui é a mentalidade que você precisa ter para evoluir no CSGO baseado nos profissionais. Como eu nunca joguei com profissionais ou num time profissional, eu vou usar como base o vídeo do Run Ramble. Eu vou usar esse vídeo dele aqui e nele ele comenta sobre os 3 tipos de mentalidade que ele mais viu em jogadores profissionais. Junto ao vídeo dele eu vou adicionar a minha própria opinião seguindo o que ele diz. Então se você manja de inglês, dá uma checada no vídeo dele também, eu vou estar deixando o link na descrição. Agora, por que tudo isso é importante? A mentalidade que você usa durante a partida ou quando você está aprendendo a jogar buscando se tornar um melhor jogador é o primeiro fator na sua evolução. Sua mentalidade vem antes da sua habilidade natural ou do tipo de conhecimento que você está adquirindo. Ela é o primeiro passo na sua evolução. Jogadores de esporte físico como Cristiano Ronaldo e Michael Jordan ou jogadores de CSGO como Get Right, Simple e Coldzera são conhecidos por ter uma mentalidade muito boa para o jogo. A forma com a qual eles entendem a prática e os conceitos que aplicam fazem com que eles se destaquem dos jogadores comuns e se tornem diferenciados. Por isso é importante você entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui. A primeira coisa que você precisa ter é a mentalidade de um estudante e não a mentalidade de quem já sabe de tudo. Isso é um fator muito importante. Ter a mentalidade de um estudante é sempre estar disposto a aprender mais. E ainda mais importante que isso, fazer o lado chato da prática. Assim como jogadores de futebol e basquete passam horas e horas na academia levantando peso, você também vai ter que passar horas e horas em servidores offline treinando coisas básicas como os fundamentos do jogo, como strafe, counter strafe, posicionamento de mira e etc. Não é só entrar e ir jogar no DM. Não é só entrar e ir jogar em partidas competitivas. Você tem que estar disposto a fazer aquilo que é chato, que vai te deixar entediado e que você de início não vai gostar, mas que no final vai trazer mais resultados em jogo. Essa é a primeira parte da mentalidade de estudante. A segunda parte é aprender com cada erro que você cometa em jogo e estar sempre disposto a aprender de diversas fontes. Levem como exemplo a minha pessoa. Eu nunca deixo de escutar ninguém, seja qual for a patente, seja qual for o level. Eu já vi vários caras nesse canal nos comentários dizendo que são level 20 na GC e aprendendo com os meus vídeos também e por aí vai. É lógico que você precisa ter um filtro e não levar em consideração tudo que falam sobre o seu jogo ou o que você está fazendo, mas procure entender as críticas e buscar formas diversas de melhorar. Isso é ter uma mentalidade de estudante. É importante também que você nunca deixe essa mentalidade ir embora, mesmo se você um dia chegar no level 20. Saiba que você não está nem perto de ser um jogador incrivelmente bom. Um level 20 na GC é bom, mas compare ele com um colduzeira da vida ou um simple. Não dá nem pro cheiro. Sempre existe espaço pra melhorar e aprender independente da sua patente ou level. A segunda mentalidade é que o Ron chamou de ativar o seu modo nerd em jogo, ou seja, jogar pra ganhar e dar o seu máximo na partida usando as coisas que você aprendeu ou sabe durante os rounds. Uma coisa engraçada sobre isso é que esses dias eu baixei uma partida minha onde eu estava jogando na cache e vi uns caras do outro lado me xingando durante o jogo, falando que eu era nerd, que eu estava dando a vida na partida. Eles não escreveram no chat, lógico, mas falavam pelo Mickey durante os rounds. Eu achei engraçado porque isso é algo que realmente acontece no Brasil. Muita gente fica pistola quando pega um cara que está tentando jogar corretamente e nerdando, entre aspas, no jogo, sendo que o cara só está tentando fazer as melhores jogadas e melhorar. Sempre que vocês forem jogar, sejam os caras que estão nerdando na partida. Isso não é um xingamento. Nerdar é você tentar dar o seu melhor pra vencer e jogar da maneira correta, sempre buscando ver onde você errou e tentando fazer as melhores decisões possíveis durante os rounds. E é lógico que você pode jogar zoando quando estiver com seus amigos, não é que você precisa estar sempre jogando sério e como se estivesse na final de um major. Mas na maioria das vezes seja o cara que é focado em ganhar e praticar as melhores decisões enquanto está em jogo. Isso vai fazer não só com que a sua consistência fique melhor, mas também com que você preste mais atenção em erros pequenos que você talvez esteja cometendo pra que você possa consertar depois. Eu sempre gosto de ver minhas demos também depois das partidas pra ter uma noção geral do que estava acontecendo durante os rounds e entender o pensamento meu e do inimigo. Isso te ajuda a ter uma visão melhor de como as coisas aconteceram e por que elas aconteceram. No fim, sempre que o inimigo falar que você está dando a vida ou está nerdando, saiba que aquilo é um elogio. Provavelmente o cara está frustrado tentando descontar em você ou no seu estilo de jogo. A terceira e última mentalidade que você precisa ter é a prática do pensamento positivo. E não só em questão de ser uma pessoa positiva em jogo, mas sim de buscar até no ruim e praticar da melhor forma. Por exemplo, vamos imaginar que você um dia resolveu ficar muito louco e jogar nos MM da Valve. Daí no seu time caiu aquele famoso troll, o cara extremamente tóxico que realmente está enchendo o saco pro seu time perder. A melhor coisa que você pode fazer nessa situação não é ficar nervoso ou tentar mudar o cara. Ele não vai mudar. A melhor coisa que você pode fazer é focar em continuar jogando da maneira correta e pensando em como você pode carregar o seu time cada vez mais pra vitória. Isso é um ponto que eu mesmo tenho que melhorar porque, olha, se eu caio com um cara troll no meu time, meu nível de raiva sobe pelo teto e infelizmente eu não consigo controlar isso ainda. Mas tenho que praticar porque de fato isso é algo bom pro seu jogo. Você tem que dar o seu 100% independente da situação que você se encontra. Ter essa atitude positiva vai fazer com que você se dedique mais a estar melhorando ao invés de estar ganhando sempre. O foco é sempre melhorar como jogador ou time e não em ganhar. Pensem assim, a única coisa que você tem controle sobre é a forma com a qual você joga. O resultado do jogo pode ser qualquer um e você não tem um completo controle sobre isso. Olhem pra Liquid nesse Major. Eles vieram como time favorito e estavam empolgados pra ganhar. Creio que todo mundo, incluindo eu, colocou eles pra ganhar. Mas olha o que aconteceu, foram espancados pela Astralis. No fim, ganhar ou não a partida fica fora do seu controle. É impossível saber se você vai ou não ganhar, mas é possível jogar no seu máximo independente do que tá acontecendo no seu time ou na partida. Dessa forma você consegue treinar mais e com mais efetividade, além de praticar a capacidade de se distanciar do resultado do jogo ficando menos nervoso. De novo, eu realmente preciso melhorar nisso também. Não é fácil. Enfim, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá tendo vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário, para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou! 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 Tchau, tchau.